MÁESTRO MÁESTRO MÁ AS-BUS MÁESTRO MÁESTRO MÁES MÁESTRO LANTO MÁESTRO as coisas mais frias que congeladores nem vamo juta, encontramo nos bodas tipo somos aprovadores to a pulir e punir pede pidas de tossir PSF dando calma que mistério que eu quero adinascir fica tendo o miúdo, tornei bem adulto contigo eu não luto eu e não tão tramado no rap queima eu to trancado com hiphop eu to caçado me fosse as pidas que nem deu tão fedidas eu não dou travando e monstro acionou eu e não, mama não que eu melhore, I don't know to trancado neste game e quando saio I don't know eu e não, mama não que eu melhore, I don't know to trancado neste game e quando saio I don't know trancado no game, you know my name is IV puto confirm, trancado fechado não vale sair mesmo querendo não vamo permitir se discutires vão te erguir não pode deduzir, isso é certeza puto não tenta, anel no dedo eu não sei com rap então tira esse cap respeito massa, mini Wakane nossa Makaya, Nicole e Himal não brinca comigo senão faça mal não sou normal, vou tão putado brinco com potos, putos com mal rio animal, rio animal vou te morder, eu sou canivale tho nosso p Türkiye não, mama não que eu melhore, I don't know tô trancado neste game e quando saio I don't know 声 que eu melhore, I don't know que eu melhore, I don't know eu e não, mama não que eu melhore, I don't know O beat bateu, o puto já entrou Real nigga e você já notou Pega no bloco, te nota e anota que tem minhas notas Mas cantua na conta e anota que to lixado Desses niggas to despreocupados Real niggas do meu lado, voto os pitas do meu lado Elas digam só safado Young nigga, to lixado e não é isso Eu to na street, I'm gonna take what you do A long time na batalha Real nigga nunca falha Tiro as duas nas cabeças, atiro e levo os corpos Atiro no maio, não aturo brigadera Puta penha era externo Todos dias com os bis, a conta cheese, a vida não é easy Você é puto, famba, caia Fumas bang não é nada, você sozinho não é nada Chama toda tua gang, muito taco tipo Shang Bato muito unbank, muito taco unbank Passo feira jamba coque, muitas linhas tipo coque